Bom dia a todos os presentes, amigos e amigas. Quero agradecer a presença dos palestrantes e imediatamente convidá-los a fazer parte da mesa. Sr. Roberto Brandão Cavalcante, Secretário de Biodiversidade e Floresta do Ministério do Meio Ambiente. Nelson Fujimoto, Secretário de Inovação do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Tiago de Melo Moraes, Coordenador-Geral Substituto de Biotecnologia e Saúde do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Júlio César Castelo Branco Reis Moreira, Diretor de Patentes do INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O requerimento para a realização deste evento é de minha autoria. Comunico a todos que o evento é transmitido ao vivo pela internet e será gravado pela TV Câmara para ser exibido posteriormente na grade de programação da emissora. Antes de compor a mesa dos trabalhos, presto os seguintes esclarecimentos. Formalizamos convite à Casa Civil da Presidência da República, mas a assessoria parlamentar, apesar de insistentes contatos por parte da Secretaria desta Comissão, não enviou representante para esta audiência pública. Esta Comissão também encaminhou ofício ao Sr. Mohamed Ez El-Din Mostafar, Pro-Reitor da Unicamp, que não poderá comparecer nesta data, embora tenha se posto à disposição, em razão de compromissos. Por fim, não conseguimos manter contato com o Sr. Davi Ratawai, especialista no tema desta audiência. Prestados estes esclarecimentos iniciais, convido a fazer uso da palavra, por até 15 minutos, o Sr. Roberto Brandão Cavalcante, Secretário de Biodiversidade e Floresta do Ministério do Meio Ambiente. Sr. Presidente da Comissão, deputado Sarney Filho. Eu tenho uma apresentação PowerPoint, depois eu vou pegar ali. Colegas de mesa aqui, o público, conheço vários de vocês pessoalmente, eu sei que é um grupo diferenciado e extremamente interessado no assunto. E, deputado, queria iniciar agradecendo a oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre a estratégia que o Ministério do Meio Ambiente está tomando para fazer a... Alberto, como está vazio aqui, aquelas pessoas que estão lá atrás, podem sentar aqui nessas primeiras fileiras, não temos lugar reservado, não. Então, quem quiser se sentir mais confortável, pode ficar à vontade. E, como eu estava falando, Sr. Presidente, apresentar a estratégia que o Ministério do Meio Ambiente está fazendo para pegar e propor a revisão do atual marco legal de acesso e repartição de benefícios do patrimônio genético. E, Sr. Presidente, eu queria esclarecer que, na realidade, o marco legal, eu entendo aqui pela proposta de audiência que a questão de patentes e biotecnologia é um dos pontos centrais que motivou essa audiência pública, mas queria esclarecer que o marco legal atual sobre acesso e repartição de benefícios não trata de patentes, isso é objeto de uma legislação própria. e também a proposta de revisão do marco visa adequar o marco atual às mudanças que ocorreram nos últimos dez anos e à própria experiência brasileira de acesso e repartição de benefícios. Portanto, não é uma iniciativa isolada do Ministério do Meio Ambiente e nem se trata de uma proposta de avançar em outros territórios que não, particularmente, de acesso e repartição de benefícios e de acesso ao patrimônio genético. E a lógica que ditou o marco original e que está instruindo a proposta de revisão é a de que, sem estímulo ao acesso, não há repartição de benefícios. E as duas coisas têm que caminhar juntas. Da mesma forma, sem repartição de benefícios, você não tem condições de ter a sustentabilidade do acesso. Por que o que acontece? O acesso ao patrimônio genético é feito na situação de campo e na natureza. E não só o acesso ao patrimônio genético, mas ao conhecimento tradicional associado. E a lógica da repartição de benefícios é que não só o patrimônio genético de um país é um patrimônio comum, portanto, a repartição de benefícios tem que refletir esse aspecto da sociedade em seu conjunto e daí a necessidade de haver uma legislação nacional própria, mas também não existe essa ideia de um acesso pontual, que você faz uma vez e depois não precisa repetir. Pelo contrário, toda a área de patrimônio genético e avanço das ciências, não só da biotecnologia, mas das ciências ambientais associadas, a própria agricultura, a agrobiodiversidade, a elaboração de produtos da biodiversidade, tanto culturais como de conhecimento tradicional, artesanato, todos esses elementos, dependem de ter um acesso contínuo, não só ao conhecimento, ao patrimônio genético, mas à biodiversidade em situ. E como é que isso ocorre? Para ter um acesso contínuo, você tem que ter um processo de conservação contínua, não só das áreas, mas também dos povos e comunidades tradicionais, dos agricultores, etc., que tornam isso sustentável. Então, a proposta de marco legal significa uma modernização baseada na experiência brasileira, do que funcionou e o que não funcionou, mas associando sempre o acesso à repartição de benefícios. Eu queria dizer também que essa não é uma iniciativa, o Ministério do Meio Ambiente, como por obrigação legal, é o que hospeda o SEGEM, mas uma série de ministérios da Esplanada tem um interesse e uma colaboração imprescindível nessa questão do acesso ao patrimônio genético. E é com muita satisfação que eu vejo representantes de destaque dos demais ministérios que têm trabalhado proximamente com o MMA nessa proposta de revisão. E daí por quê? Porque a repartição de benefícios depende da existência de cadeias produtivas que possam fazer essa repartição. E nós sempre informamos aí, temos a hipótese de que não existe um pote de ouro ao final do arco-íris em que você faz um acesso e quem é detentor daquele patrimônio vai receber um benefício indefinidamente. Não é assim. O conceito do acesso está relacionado à participação de todos nessa cadeia de agregação de valor, de conhecimento e de produção. Portanto, os regimes de repartição de benefícios têm que refletir a viabilidade da cadeia produtiva e os pontos de repartição de benefícios. Bom, dito isso, assim, deputado, eu só queria dar a guisa de introdução da lógica, eu vou fazer um resumo da situação atual. Próximo slide. Ah, eu mesmo que opero? Tá bom. Peraí, tem um apontador e tem... Tá. Bom, então hoje nós estamos sob a vigência da MP 2186-16 de 2001, que, como eu falei, dispõe sobre o acesso à proteção do conhecimento tradicional e repartição de benefícios. Não é uma legislação de patentes nem de biotecnologia. E cria o CGM. Bom, o que acontece aí? A primeira constatação é de que o número de, tanto de acessos como de repartição de benefícios, os acessos são as autorizações e os CURBs, que são os contratos de utilização e repartição de benefícios, então, são a nível muito modesto. Então, a primeira constatação é que uma cilagem, uma verticalização em que tudo sobe ao CGM para autorização e o conceito de autorização prévia, não tem termos práticos funcionado para o Brasil. E, a rigor, na concepção, o CGM seria um órgão de supervisão do sistema, mas não necessariamente o validador individual de cada contrato de repartição de benefícios ou de acesso. Portanto, essa é a primeira discussão e nós recebemos já contribuições de todos os setores, inclusive de representantes das comunidades tradicionais que são os maiores interessados em fazer, receber repartição de benefícios, assim como os integrantes da cadeia produtiva, empresas de todos os tamanhos, órgãos de pesquisa que vêm martelando, olha, acesso, acesso, acesso. Sem acesso, nós não vamos conseguir construir uma cadeia produtiva. Então, esse gráfico mostra, essa tabela mostra isso claramente. Qual que é a proposta? Atualmente, existe o sistema de entidades credenciadas, como IBAMA, CNPQ e IFAM, para fazer autorização de acesso e remessa. O novo marco legal proposta é acelerar isso por meio de um sistema. Ao invés de haver autorização prévia, haver um cadastro. Palavra de chave aí é o seguinte, rastreabilidade. Ou seja, é necessário que quem entra no sistema tenha condições rápidas de informar o que está fazendo. Para, agora, é dispensar, na maioria dos casos, a anuência prévia para o acesso, mas condicionada a que quem faz acesso faz o cadastro. Evidentemente, se houver acessos fora do cadastro, esses acessos não vão ser legalmente válidos. E, primeiro, na hora de, digamos, gerar um acesso não válido, entrar na cadeia produtiva, vai estar sujeito a todo tipo de restrições e questionamentos, tanto na área de repartição de benefícios, como também nos outros direitos associados. E nós temos representantes do INPE aqui que vão falar um pouco mais sobre essa questão da ligação entre o acesso e o regime de patentes. E a medida provisória já reza isso, de que um processo ao produto advindo de acesso ao patrimônio genético tem que ser validado para que haja o regime de, para que haja autorização de direitos de propriedade intelectual. Bom, isso daqui, na realidade, é mais informativo, mas não é da área do Ministério do Meio Ambiente. Eu vou deixar que os outros representantes falem sobre como que é o regime atual de propriedade intelectual associado à biodiversidade. E, essencialmente, o que a gente tem hoje? Um sistema em que o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual é que faz o registro de patentes, mas o CGEM informa ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual a situação sobre patentes que envolvam acesso a patrimônio genético. nós estamos, recebemos do INPI já um conjunto de sugestões sobre a mudança do marco legal que visam duas coisas. Primeiro, manter a integridade do sistema de informações, mas reduzir o número de etapas para permitir uma análise mais séria e mais responsável pelo próprio INPI dos processos. ou seja, o nosso mantra aí é não perder qualidade de informações, mas não onerar com etapas burocráticas excessivas que não agregam valor e que simplesmente representam despesas para o Estado e que representem também atrasos para os interessados. Então, queremos melhorar a qualidade da tomada de decisões sem abrir mão do conhecimento do tipo de acesso realizado. Bom, aqui, como é que funciona internacionalmente? E o, basicamente, quase todos os acordos internacionais são baseados no respeito recíproco entre países a legislações nacionais. Então, para o Brasil é absolutamente essencial a gente ter uma legislação nacional sólida, e o presidente, para que isso possa nos qualificar nos debates internacionais. Porque o pré-requisito de tudo, inclusive, o protocolo de Nagoya, a primeira coisa do protocolo de Nagoya, os países se obrigam a respeitar reciprocamente o patrimônio genético e realizar acesso dentro das normas que cada país dita sobre o seu acesso e repartição de benefícios de patrimônio genético. Portanto, a gente deve ver aí do ponto de vista que a melhora da qualidade da legislação brasileira só nos garante nacionalmente e também na esfera internacional. Ah, bom, isso, como isso daqui, além de estar sendo distribuído ao vivo, vai ficar como registro, eu só fiz tipo um e-memoire aqui do que eu estou falando verbalmente. Bom, então aqui, acho que esse é praticamente o penúltimo slide, aqui são os pontos-chaves do novo marco regulatório. E agora, essa proposta é a seguinte, o executivo está gerando a proposta, mas evidentemente vai seguir todos os trâmites da discussão, todos os níveis de discussão. Então, o que está saindo do MMA representa contribuições de setores governamentais e não governamentais? Quando eu digo contribuições, é o seguinte, todo mundo contribuiu, mas quem está fechando a proposta é o MMA, então não é para dizer fulano, ADOC aprovou, está de acordo, não, as contribuições foram levadas em conta, mas isso representa uma síntese que o MMA fez em consultas e não é só pegar uma lista de coisas, mas nós estamos tendo um esforço muito grande para que os pontos-chave de cada um dos interlocutores sejam considerados. Essa que é a questão. O que é mais importante do ponto de vista da cadeia produtiva? Quais são os elementos chaves do regime de propriedade intelectual? Na visão do conhecimento tradicional e das comunidades que detêm áreas de alta biodiversidade, o que é importante que entre? Então, nós estamos tentando fazer com que a gente tenha uma cadeia produtiva do acesso e repartição que tenha elementos que representem os interesses de cada agente, porque sem um não tem o outro não atua. Mesma coisa da visão de ciência e tecnologia. Como é que a gente pode facilitar acessar o acesso, fazer um estímulo explícito da bioprospecção sem que isso implique, como foi historicamente o caso que levou a ACMP que é super rigorosa, a preocupação com a biopirataria. Então, a gente quer criar um ambiente de rastreabilidade e de conhecimento compartilhado sobre o acesso. E o controle predominante na repartição e aí é o seguinte, a repartição é fundamental para que ela permita o crescimento de toda a cadeia produtiva. Então, a forma de repartição e a incidência de repartição tem que ser algo que permita o crescimento e o estímulo. E, por último, eu já te fiz referência a isso, simplificação dos procedimentos para acesso e redução de custos de transação e segurança jurídica. Então, tem a proposta, por exemplo, para o patrimônio difuso e o conhecimento difuso, formação de alguns fundos específicos em que a contribuição seja feita para dentro desses fundos e esses fundos é que façam a repartição, que não onere quem faz o acesso e tem que sair por aí caçando de patrimônio e o risco de fazer uma repartição que depois se revele não produtiva ou não apropriada. É isso. Não sei se eu... Desculpe se eu demorei. Rigorosamente dentro do horário. Muito obrigado e agradeço mais uma vez a oportunidade e a qualidade da mesa que o senhor compôs aí, presidente. Eu que agradeço a sua presença que está se tornando constante aqui nas nossas audiências públicas. Esse ministério veio aqui, não parece que a comissão de meio ambiente. Fica chato. Bem, vamos passar agora ao segundo palestrante, senhor Nelson Fujimoto, secretário de Inovação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Sua senhoria tem até 15 minutos. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao deputado Sérgio Enfilho por essa oportunidade de estarmos discutindo um tema tão relevante aqui nessa casa. Gostaria também de cumprimentar os demais palestrantes e ao cumprimentá-los o público, as autoridades também aqui presentes. Eu acho que o secretário Roberto Cavalcante, ele colocou os pontos centrais aí da discussão que o governo vem fazendo em relação a, digamos assim, a adequação do marco legal de acesso ao patrimônio genético. o MEDIC tem trabalhado ativamente em cooperação com o Ministério do Meio Ambiente e que o Ministério do Meio Ambiente tem feito essa discussão de uma forma bastante completa, ouvindo vários setores, vários segmentos e os diversos ministérios envolvidos com o tema. Um primeiro ponto que eu acho que é importante ressaltar aqui e que o secretário já observou na sua fala é que a questão de que o acesso ao patrimônio genético, nós falamos em acesso ao patrimônio genético, nós estamos aqui tratando de informação de origem genética. Então, não há nenhum elemento aqui, digamos, que está sendo conduzido em relação à questão de patenteamento. Inclusive, não há no governo nenhuma discussão e nenhuma intenção em fazê-lo nesse momento, nenhuma discussão sobre patenteamento de seres vivos. Isso é um assunto que está completamente fora da agenda do governo. O que nós estamos trabalhando é uma adequação ao marco legal tendo em vista o balanço que já foi apresentado aqui pelo secretário no número de processos avalizados e avaliados pelo Segem que demonstra que são muito inferiores àquilo que essa questão do acesso ao patrimônio poderia gerar em termos tanto de desenvolvimento econômico quanto em relação à questão de repartição de benefícios. Um outro ponto importante que está sendo tratado evidentemente é que ao não tratarmos o tema ou não tratarmos os conceitos de maneira adequada e os procedimentos também de maneira adequada nós estamos perdendo uma oportunidade ímpar de estar discutindo e possibilitando um desenvolvimento sustentável sobretudo nos biomas que ocorrem especificamente no Brasil e em particular que ocorrem também nos países vizinhos como é o caso da floresta amazônica o bioma amazônico então a gente fica mais sujeito a outros tipos de pressão de desenvolvimento econômico que não necessariamente um desenvolvimento sustentável ou seja há uma pressão evidentemente pelo desenvolvimento dessas áreas dessas regiões que acaba gerando outros tipos de atividade que não uma atividade como essa que é uma atividade que envolve necessariamente a preservação do bioma para que você possa desenvolver incluindo aí todas as comunidades tradicionais indígenas povos indígenas que estão lá nessas regiões e que com certeza também se beneficiam do processo de repartição de benefícios então é importante a gente ressaltar esses dois elementos que são bastante importantes para essa discussão que o governo tem feito então a importância do tema do ponto de vista do desenvolvimento ele tem tanto para comunidades tradicionais indígenas no que dizem a questão da renda quanto em relação ao meio ambiente no sentido de manutenção da biodiversidade e também uma oportunidade grande de para as empresas brasileiras sobretudo naquilo que diz respeito às vantagens competitivas por quê? porque hoje o Brasil como todos sabem tem um rico patrimônio genético o mundo inteiro está avançando na área de biotecnologia Estados Unidos Japão enfim os países mais dinâmicos evoluem muito no desenvolvimento da biotecnologia e com a situação atual que nós temos do marco legal de biodiversidade existe uma restrição e o Brasil não tem aproveitado então essa riqueza da biodiversidade para gerar questões competitivas para a nossa indústria sobretudo a indústria nacional e aqui eu poderia citar tanto a indústria de fármacos como a indústria de cosméticos e que o Brasil é o terceiro mercado consumidor de cosméticos e o que acaba acontecendo é que são criadas outras rotas e a utilização de outros insumos em virtude da dificuldade tanto de pesquisa quanto de produção de biotecnologia a partir dessa riqueza que é a biodiversidade brasileira então esse é um ponto também importante para o governo quer dizer como um todo a ideia é desenvolvermos um sistema que seja sustentável e que essa tecnologia ela possa estar à disposição da população então nós poderíamos por exemplo na área de fármacos termos avançado em uma série de produtos e uma série de produtos que são provenientes da nossa riqueza para por exemplo combater determinadas moléstias sobretudo as tropicais aqui as que são mais comuns então todo esse processo hoje existe uma dificuldade e uma restrição para que isso ocorra um ponto também importante que aqui também já foi mencionado da característica do processo é que isso está muito concentrado basicamente concentrado muito num conselho como diz aqui o secretário Roberto deveria estar discutindo a política o CGM deveria estar discutindo a política as diretrizes acompanhando acompanhando o sistema o que está acontecendo hoje tudo que é procedimento administrativo procedimento todos os contratos enfim tudo que que segue para autorização do governo no sentido tanto da pesquisa quanto da exploração acaba tendo um gargalo no CG tendo em vista também essa adequação nossa quer dizer muitos dos gargalos que estão colocados no CG não são só de procedimento mas nós estamos revendo também vários conceitos por quê? porque os conceitos há uma discussão conceitual em discussão por conta de que muitos dos pontos levantados hoje no CG criam uma série de dificultadores também jurídicos ou seja uma certa insegurança jurídica e uma certa insegurança inclusive dos conselheiros membros do CG na aplicação da legislação atual então quer dizer outro elemento deputado importante para a gente adequar a nossa legislação também do ponto de vista conceitual e ela é bastante importante e bastante premente outras questões que estão sendo aqui colocadas é que em função até desse nível de insegurança jurídica que nós temos muito dos pesquisadores e das empresas que pesquisaram hoje praticamente não conseguiram nenhuma autorização do CG realizaram as pesquisas realizaram enfim os acessos mas encontram-se numa situação legalmente digamos assim desconfortáveis a ponto de termos aí muito das entidades de pesquisa no Brasil e algumas empresas praticamente sofremos processos intensos em relação a questão da interpretação sobre os conceitos e sobre os procedimentos de autorização do CG então o nível de multa a empresas é muito grande praticamente nós temos aí uma situação deputado que a maior parte das nossas universidades que pesquisam nesse campo estão na ilegalidade hoje então esse também é um problema que nós temos aqui importante trazer para esse debate aqui da comissão e que é fundamental então nesses termos enfim que é importante esse ajuste essa discussão o governo então está mobilizado vários ministérios aqui em torno dessa discussão tendo em vista esses elementos que restringem e oneram uma atividade econômica que é de tal importância para o desenvolvimento sustentável e para o futuro desenvolvimento sustentável das nossas empresas sobretudo as empresas de ponta que lidam com a biotecnologia e que o mundo enfim o mundo inteiro está evoluindo muito nessa direção um outro elemento também central é que como nós não estamos enfim adequadamente ainda acho que foi feito um esforço muito grande há de se reconhecer que a legislação brasileira é uma das primeiras e o esforço muito grande dessa casa em concebê-la em discuti-la foi uma contribuição muito grande acho que nós tivemos aí avanços em relação a outros países que não tem um marco regulatório trata-se então de aperfeiçoar não trata-se de enfim adequar as necessidades de hoje quer dizer o marco tem um período desde 2004 que vige a partir de uma medida provisória e que então o governo a partir de uma avaliação e a partir dos problemas encontrados quer na verdade aperfeiçoar esse marco e com isso nós temos certeza que o Brasil vai poder digamos assim ser inovador e ser também um dos países importantes na discussão internacional como disse aqui o secretário Roberto o protocolo do Nagoya exigirá de nós um marco legal de acesso ao patrimônio genético em níveis internacionais num bom nível onde a gente possa sobretudo garantir a questão da repartição dos benefícios desse acesso com as comunidades locais e sendo tendo um uso sustentável para esse tema então são esses os elementos aqui que nós queríamos colocar e do ponto de vista do MEDIC uma preocupação bastante grande na questão do desenvolvimento da biotecnologia um tema de garantia do Estado brasileiro para a questão da repartição de benefícios adequada para comunidades tradicionais focada também no desenvolvimento econômico das regiões que hoje estão sujeitas a outros tipos de atividades que são digamos assim nocivas a esses biomas e também evidentemente o fortalecimento da indústria brasileira o fortalecimento da nossa pesquisa que entendemos que é por aí que devemos trilhar o desenvolvimento do Brasil nos próximos 20 30 anos então deputado são essas as colocações e gostaria de finalizar então agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui obrigado obrigado secretário vamos passar agora a palavra ao Thiago de Melo Moraes coordenador geral substituto de biotecnologia e saúde do ministério de ciência e tecnologia e inovação senhor deputado demais membros da mesa todos presentes em nome do ministério da ciência e tecnologia e inovação gostaria de agradecer o seu convite para participar da audiência infelizmente o secretário Elias recebeu uma convocação de última hora e não pôde comparecer dada a importância do tema ele pediu que a coordenação representasse na reunião e que levasse todas as demandas e discussões para que ele fique ciente do que está acontecendo eu gostaria de reiterar que o ministério da ciência e tecnologia e inovação tem participado de diversos fóruns e discussões sobre modernização da legislação no tocante a biotecnologia tanto quanto com o MMA com o MDIC relacionado com patentes no acesso à biodiversidade com o MMA eu gostaria de dizer também que a nossa biodiversidade ela deve ser explorada de forma sustentável visando o desenvolvimento econômico e social do país e eu acho que a biotecnologia é uma ferramenta essencial para que essa exploração seja adequada e gere rendimentos não só para a nação mas para toda a sociedade brasileira e era isso gostaria de agradecer mais uma vez obrigado obrigado vamos passar agora ao último expositor como nós ganhamos um pouco de tempo eu vou pedir que a assessoria da comissão pegue anote aí o nome daqueles que desejam usar da palavra e nós vamos dar a palavra abrir a palavra depois das exposições para três ou quatro perguntas porque faltaram três expositores então de certa forma a discussão de antagônica necessária para que a gente possa ter uma noção daquilo que a sociedade deseja ela não não está se fazendo então logo depois vou pedir que passe ou não vamos dar para três ou quatro dependendo do horário para perguntas aqui que nós temos tempo então Júlio César Castelo Branco Reis Moreira diretor de patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial é 15 minutos alô obrigado deputado Sarney Filho em nome do presidente Jorge Ávila do INPI eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os senhores para a gente trazer algumas preocupações do INPI que é o órgão responsável por análise e concessão de patentes no Brasil a respeito da área de biotecnologia no nosso país eu acho que o que o primeiro ponto a primeira a questão que a gente deve nivelar aqui é do que nós estamos falando qual é o tema dessa discussão na carta convite a gente vê pelo menos três temas que estão misturados eu acho que para a gente ter realmente uma discussão que seja interessante e proveitosa é a gente clarear aquilo que a gente está tratando aqui o primeiro deles é patrimônio genético é a proteção ao patrimônio genético como se dá o acesso ao patrimônio genético e de que forma o país pode incentivar e valorar o acesso que é feito ao patrimônio genético no Brasil e trazer riqueza para o país acho que é o ponto principal o segundo ponto que vem atrelado ao acesso ao patrimônio genético e a proteção a esse patrimônio é quando esse patrimônio genético está associado a um conhecimento tradicional e dessa forma de que forma nós podemos fazer a repartição de benefícios para aquelas comunidades para aquelas pessoas que já têm esse conhecimento e de alguma forma precisam e devem por questão de justiça ter um benefício adquirido advindo da pesquisa que está sendo feita em cima daquele patrimônio genético e a terceira que a gente vê aqui é a proteção de ser vivo que como o secretário Roberto falou e o secretário Fujimoto não é questão de discussão aqui nós estamos tratando apenas sobre patrimônio genético e mesmo no caso do conhecimento tradicional associado quando nós vemos nós temos o contrato de repartição de benefícios que não embora esteja associado ao acesso ao patrimônio genético ele não necessariamente é discussão quando você trata do acesso ao patrimônio genético dá o acesso ao conhecimento acesso à biodiversidade brasileira e de que forma esse processo quando se diz respeito à área de patentes o que a gente vê recorrentemente no INPI e não só pelas empresas mas também por universidades centros de pesquisas por todos que nos procuram no INPI para conversar para ter uma ideia do como está indo o processamento de patentes no INPI e de que forma o INPI está regulando a propriedade industrial na área da biotecnologia a gente vê demandas que são muito claras e a primeira delas a gente tem que ter uma regra de como e o que deve ser feito em relação a essa área de biotecnologia a empresa que está disposta uma universidade que está disposta a fazer pesquisa e investir numa linha de trabalho investir no dinheiro para ao final desse processo ter ganho não só de conhecimento mas também o potencial produto molécula ou processo que possa chegar no mercado de que forma ele pode ter segurança e rapidez naquilo que ele precisa o INPI não pode ser um entrave nesse processo de garantização de garantia de que ele vai conseguir chegar com o seu produto no mercado a gente sempre escuta muito falar que que tipo de acesso está sendo feito ah, eu estou acessando somente para pesquisar não, eu estou acessando porque no final eu quero um produto para chegar no mercado não, eu estou fazendo pesquisa pura eu só quero saber o que está se passando então a gente só está investindo dinheiro para pesquisar para tentar identificar o sexo dos anjos na verdade a gente sabe e todo mundo sabe que não existe esse tipo de pesquisa uma pesquisa sempre no final das contas visa você adquirir conhecimento para em algum momento fazer uso daquele conhecimento de forma proveitosa seja para o próprio indivíduo seja para a sociedade nos casos das universidades a gente tem bastante focado no desenvolvimento social no ganho de conhecimento para que esse conhecimento em algum momento seja aproveitado por alguém e seja transformado em valor agregado num produto no mercado ou no processo para chegar no mercado nos casos das empresas isso é muito mais enfático então na nossa visão o acesso qualquer que seja ele é um acesso direcionado a se tem algum benefício econômico com aquilo que você está pesquisando se não de imediato em algum momento isso vai se processar então na nossa visão a pesquisa que é feita quando você acessa o patrimônio genético ela tem um objetivo claro e definido tem um propósito tem um problema que você identifica tem uma solução que você quer alcançar e você procura viabilizar a solução através daquela informação que você está acessando obviamente a gente precisa de um cenário de facilitação de negócios então a gente não quer em nenhum momento que o NPI seja o entrave quando a empresa quer celebrar um contrato com outra empresa quando teve origem no acesso ao patrimônio genético nacional a gente precisa garantir que os negócios sejam facilitados para a gente conseguir realmente valorar e quantificar em termos de riqueza para o país aquele conhecimento para ser necessário e o último ponto que a gente vê como muito importante é a segurança jurídica para garantia de investimento a gente recorrentemente quando recebe empresas recebe as universidades lá no NPI como é que eu vou ter a garantia de que o meu direito vai ser respeitado e que o contrato que eu celebrei vai ter garantia perante o investimento que eu fiz diante do investimento que eu fiz diante das dificuldades que eu estou tendo para conseguir chegar ao fenômeno do processo então eu creio que esses três pontos são fundamentais para que a gente consiga de uma forma bem expedita ter um cenário mais adequado em termos de biotecnologia no país e um outro ponto que eu acho que é interessante é que em nenhum momento dessas discussões quem quer que temos procurado na NPI a gente escutou uma fala sobre liberação geral de patentes patentear tudo de qualquer forma esse nunca foi ponto de discussão as discussões sempre foram muito focadas sobre o que se deveria fazer o que é que se estava impedindo a celebração de negócios que estava impedindo a pesquisa em determinadas áreas da biotecnologia eu acho que tem tópicos de discussão aqui que a gente deveria levar em consideração o primeiro deles é por exemplo a repartição de benefícios de que forma em que momento a repartição de benefícios se dá por que eu falo isso porque hoje e a gente está tendo uma modificação pelo entendimento da MMA pelo Roberto é que antigamente a gente tinha a concessão da patente vinculada a declaração de acesso ao contrato de repartição de benefícios ou seja no contrato de repartição de benefícios na hora que você chega na concessão da patente você está muito longe e tem uma ideia clara do benefício econômico que você vai adquirir daquela patente cerca de no máximo 10% das patentes concedidas no mundo chegam ao mercado significa que o sistema de patentes é um sistema falido não muito pelo contrário é a garantia que o investidor tem de que se ele investiu naquela linha de pesquisa se ele gastou dinheiro com aquilo caso ele consiga chegar no produto no mercado ele com certeza vai ter a segurança jurídica necessária para defender seus interesses na hora que for preciso então o investimento ele é fundamental e necessário e passa pela proteção do sistema de patentes e quando chega na concessão é uma etapa antecessora ao produto no mercado então a gente tem que deixar muito claro que o sistema de patentes desde o depósito inicial até a sua concessão não pode ser um entrave nesse processo todo de acessar a informação com acesso ao patrimônio genético em determinado momento no Brasil e a concessão da carta patente pelo instituto pelo governo brasileiro a gente não pode ter esse tipo de entrave um outro ponto que a gente vê em discussão e aí vem muito da de hoje no Brasil aqui tanto no Congresso quanto no Senado são as questões sobre a operação intelectual a gente de forma muito positiva nunca viu tanto debate sobre a operação intelectual sobre a mudança da lei para a operação intelectual no país significa o amadurecimento dos nossos conversistas dos nossos senadores em relação ao tema que é muito interessante mas a gente vê são polos ou é uma regulação excessiva ou negativa absoluta ou se regula demais tentando se controlar todas as etapas do processo e acaba se brecando colocando o processo todo inflexível de tal forma que inviabiliza os negócios ou a gente tem negativa absoluta não dou patente para isso e acabou se não se discute mais o assunto que também é ruim quando a gente vê na fala da presidente que é a presidente Dilma Rousseff que patentes é imprescindível para o Brasil que a gente tem que fortalecer o NPI por quê? porque isso está tratado diretamente a inovação que se quer fazer investimentos que se quer fazer inovação e desenvolvimento do país a gente não pode estar insensível a ter uma dosagem certa a uma ponderação certa em relação aos marcos regulatórios nessa área e o último ponto que eu queria tocar é que realmente é necessário e imprescindível a discussão de tema de propriedade intelectual aqui no Congresso e no Senado por mais que a gente ainda tenha discussões que às vezes não tocam diretamente no assunto ou são em determinado momento inadequadas do nosso ponto de vista porque acabam entrando num processamento de pedidos de patentes que de certa forma causam mais atraso do que realmente avanços não deixa de ser interessante a gente trocar esse tipo de informação a gente ter discussões sobre esse ponto e tentar realmente trazer num momento como esse a opinião do órgão em relação aquilo que deve ser feito de tal forma que a gente consiga ser um elemento viabilizador de negócios no Brasil que a gente não seja identificado como entrave no processo de inovação no país eu agradeço aos senhores e é isso que eu queria falar muito obrigado obrigado bem nós vamos passar agora a segunda etapa conforme eu tinha eu já tinha falado vamos ter a participação das pessoas que estão aí acompanhando aqui para que possam fazer perguntas mas de qualquer forma eu tenho algumas perguntas poucas para fazer aqui se falou muito lógico que está se buscando aperfeiçoar a legislação aqui se falou muito em restrições ao acesso em insegurança jurídica eu acho que esses foram os pontos principais que nortearam ou estão norteando essa elaboração do novo marco legal em contrapeso ao a medida provisória então como nós somos aqui uma casa legislativa na realidade o marco regulatório que está sendo discutido no ministério que está sendo discutido no executivo ele vai acabar aqui no legislativo então para que não haja realmente muitos debates aqui ou se recomece uma discussão que já está em pleno andamento é que eu sugeri essa audiência pública para que a gente pudesse avançar é lógico e o secretário roberto estava me dizendo aqui que nós estamos num momento muito bom por quê? porque não tem nada feito ainda as sugestões podem ser recebidas podem ser incorporadas e seguramente haverão de ser haverão de ser o que sair dessas discussões aqui podem servir como embasamento para na hora da discussão do projeto de lei a gente poder ou medida provisória que eu não acredito que venha para cá mais em medida provisória seria um projeto de lei a gente poder discutir aqui com maior brevidade e também seguramente esse projeto vai cair na comissão de meio ambiente com certeza que a temática é essa então eu não sei se a resposta pode ser dada agora mas a minha pergunta é o seguinte em em comparação com o que está hoje quais as correções que estão sendo feitas no sentido de que as restrições com a garantia porque embora não esteja claro na constituição o patrimônio genético é nosso aliás eu quero comunicar aqui nessa comissão que me surgiu a ideia e eu vou incorporar de colocar um artigo na constituição claramente declarando que o patrimônio genético é do povo brasileiro assim como o minério é da união não tem isso na constituição então eu já vou determinar a minha assessoria que está aqui a consultoria que faça esse SPEC esse projeto de emenda constitucional para que a gente coloque na constituição a partir do marco fundamental os outros infraconstitucionais irão ser construídos mas bem então essa é a pergunta que faço a todos principalmente ao ministério do meio ambiente como é de praxe se não puder dar uma resposta mais objetiva agora pode mandar por escrito depois não tem problema porque isso vai servir para a elaboração do nosso relatório antes de pegar as perguntas que foram feitas receber as perguntas está aqui o nosso presidente o deputado Pena que é o presidente da comissão e que por direito tem que presidir aqui a nossa reunião como eu não dei presença e está na ordem do dia eu peço ao deputado Pena que assuma a presidência aqui e as perguntas vão ser feitas e eu retornarei depois de dar a minha presença lá e aí já estamos perto do encerramento então eu voltarei em breve vou dar minha presença e assumo a presidência dos trabalhos o deputado Pena que é o presidente da comissão e o presidente do partido ao qual eu pertenço o partido verde eu volto ainda aqui eu só vou dar presença na hora eu sou uma presidência eu volto eu volto inevitavelmente essa substituição acho que é em prejuízo da qualidade da audiência pública mas é um prazer estar aqui com vocês eu tenho aqui uma pergunta para o dirigente do INPE quem é? é que eu não estou conseguindo entender entraves não é o entraves não mas está sem nome quem fez a pergunta sobre o INPE quais os entraves foi você? tinha que ser né então eu passo aqui para o meu amigo que certamente vai entender melhor a letra do que eu eu até precisei do INPE é há uns tempos sobre um processo de 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 reuso de água de lavanderia industrial e tal não sei se chegou na sua mão hein chegou né um rapaz da Bahia faz um trabalho interessante então por favor uma palavra obrigado deputado respondendo diretamente se perguntarem quais os entraves ao patenteamento de biotecnologia o CEGEM é o entrave em que sentido se eu dissesse para vocês com segurança não o CEGEM não é entrave nenhum o CEGEM é nosso parceiro nesse processo de construção de um arcabouço legal de biotecnologia no Brasil o CEGEM não é entrave o que a gente precisa é diante da inexistência de um processo já constituído em outro país e pela nossa grande biodiversidade nós somos pioneiros nessa área então as dificuldades ocorrem naturalmente seja porque é pela necessidade de nós garantirmos o acesso ao patrimônio genético que tem que ser feito para as empresas universidades de pesquisa no Brasil ou fora do Brasil seja porque a gente quer garantir que tem a repartição daquela riqueza que está sendo acessada no país então a gente eu creio que o INDIB se inclui nisso por desconhecimento da melhor rota a ser traçada a gente em algum momento tem percalços e aí o percalço não é criado pelo CEGEM mas pela própria legislação pelo que está construído hoje hoje o principal entrado ao patenteamento na área de biotecnologia é você não ter a possibilidade de conceder o direito de patente se você não tiver um contrato de repartição de benefício assinado entre as partes ora pelo conhecimento que eu tenho nessa área de contratos que não é muito mas é o suficiente para ter um conceito formado sobre o assunto você na etapa de patenteamento você não consegue você pode se esforçar para isso mas você não consegue ter uma ideia clara do valor que você vai conseguir com aquele produto no mercado pode ser valor nenhum se a patente realmente não é comercializada pode ser muito valor ou se você de repente chega numa droga nova desconhecida que seja por exemplo da tal câncer pode ser um medicamento que já tem uma outra droga no mercado depende da valoração que se dá naquele produto isso não acontece na época ou durante o processo de patenteamento de um pedido de patente no NPI ou seja você fica vinculado a ter um contrato de repartição de benefício para concessão da carta patente como você não pode conceder porque o contrato não existe você não consegue fazer o seu processamento de patentes na área de biotecnologia você acaba criando um entrave a análise e concessão mais do que isso o NPI tem carência de pessoal precisa tratar de seus atrasos nos exames a gente precisa ser céle nesse processo uma vez que a gente não tem definição do que fazer e o como fazer a gente não consegue tirar o pedido da fila ou conceder ou negar a patente a gente não consegue caminhar e o examinador não consegue às vezes ele investe um esforço grande para estudar aquele pedido de patente que é uma tecnologia que está embutida naquele pedido de patente e ele não consegue finalizar o seu trabalho porque não tem mecanismo para fazê-lo esse é o principal entrave nos pontos de vista vamos ouvir agora Roberto Brandão que recebeu uma pergunta obrigado presidente bom a pergunta é da Ana Carolina assessora parlamentar eu gostaria de saber se o MMA tem previsão para divulgar o novo marco legal de patentes bom na verdade o objeto é proposta de marco legal de acesso e repartição de benefícios não de patentes que não é o objeto da nossa discussão mas esse já encerramos basicamente a nível digamos de secretários de ministério estamos ainda já fizemos uns três ou quatro e estamos fazendo os últimos ajustes então essa semana já está essencialmente fechado e vai tramitar dentro do executivo como o presidente da comissão colocou evidentemente isso vai ser trazido em algum momento por legislativo mas eu posso dizer que a discussão secretários técnicos de ministério está encerrada e agora vai subir aos próximos níveis quando eu digo encerrada não quer dizer que não haja espaço para receber novas contribuições sempre há e qual que é a nossa prioridade é receber dos setores que estão diretamente envolvidos então a gente pode ter uma opinião geral sobre como deve ser feito mas o pessoal do setor produtivo tem que nos dizer claramente o que acha que funciona ou não o pessoal das comunidades tradicionais e comunidades locais o pessoal que tem áreas protegidas RPPNs essa turma que tem que nos dizer o que funciona está claro por exemplo pela intervenção do colega do INPI que a gente tem um problema grave porque na fase de registro de patentes você ainda não está com a cadeia produtiva montada então você se antecipar e tentar fazer um contrato de repartição de benefícios nesse ponto da cadeia você pode incorrer em dois erros ou fazer um contrato subdimensionado assinar embaixo de algo que é muito maior do que se ou o contrário achar que tem um pote de ouro e fazer uma coisa tão onerosa que depois você não consegue pôr para rodar então a nossa preocupação realmente e aí queria agradecer as palavras também do secretário Nelson é de que temos que ter um sistema de repartição de benefícios que funcione para todos que faça realmente crescer e já não estou mais respondendo a pergunta presidente mas viajei um pouco mas eu queria também colocar o seguinte nós sabemos que há uma agregação de valor que vai além só do patrimônio genético a gente vê internacionalmente que a agregação de valor nos produtos da biodiversidade vem da origem geográfica vem da imagem associada àquela marca e a área de cosméticos é muito disso não é só o óleo essencial mas da onde vem as comunidades tradicionais aos grupos indígenas que provém aquilo e a gente vê isso claramente no sistema de embalagens e de produção em que tem toda uma narrativa associada aos produtos da biodiversidade então eu acho que o Brasil a sociedade brasileira tem que olhar esse aspecto também tem a área agrícola eu digo que o principal cliente da biodiversidade é o setor agrícola é o pessoal isso é óbvio e então nós tivemos digamos a conversa obviamente por motivos que não cabe entrar aqui entre o Ministério do Meio Ambiente e muitas áreas agrícolas é uma conversa que repassa N outros elementos além do patrimônio genético mas nós temos nos empenhado muito fortemente porque esse é o setor que é o grande beneficiário da biodiversidade é um setor que tem muito a contribuir para esse marco legal então aí digamos só em conclusão presidente primeiro vice-presidente quem tiver ou de setores associados a essa questão da cadeia do acesso e repartição de benefícios por favor nos mandem sugestões claras em relação a sua posição dentro do conjunto é isso outra já Larissa Schmidt EcoAdvice eu estou precisando do EcoAdvice cadê a Larissa tem consultor ambiental não seria importante prever claramente analisação dispositivos sobre recursos genéticos da fauna e micro-organismos sim 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 e toda a primeira parte não só do marco legal atual mas da proposta do novo marco legal visa definir o que que são os recursos genéticos inclusive não só a parte da composição gênica mas as moléculas e os produtos derivados da síntese gênica doutor Nelson Fudimoto você tem pergunta também ou não? bom é deputado foi me feita uma pergunta que eu vou ler aqui né que eu acho que é melhor o marco legal atualmente viabiliza as pesquisas e o desenvolvimento tecnológico no Brasil grupos e instituições de pesquisa estão abandonando as pesquisas com patrimônio genético nativo inviabilizando desta forma a exploração consciente do patrimônio genético transferência tecnológica ganho para toda a sociedade como resolver essa questão quem pergunta é o Marcelo Freitas da Embrapa bom então é exatamente digamos assim a ideia nós fomos bastante digamos assim importante o marco atual enfim somos inovadores nesse sentido e a revisão que nós estamos fazendo agora é com a leitura de que efetivamente alguns pontos da legislação precisam ser melhorados e precisados para que a gente não encorra em problemas desse tipo ou seja nós ao invés de estimularmos a pesquisa em biotecnologia está havendo inclusive uma paralisação sobretudo dos institutos de pesquisa devido a um nível de dificuldade isso acontece porque hoje até a atividade de pesquisa necessita de uma autorização do CGM e o CGM analisa processo por processo então é uma realmente é um digamos um entrave de certa forma burocrático e que evidentemente quem pensou na legislação vigente não tinha essa intenção mas enfim da forma como foi escrita acaba criando esses limitadores então a adequação que a gente está pensando é no sentido de melhorar a atual legislação a ideia não é mudar o marco não é criar um novo é adequar o que está aí para melhorar essa que é a ideia então uma das questões aqui que já foi levantada e que foi objeto da explanação do secretário a ideia de termos um processo de cadastro para a pesquisa porque o cadastro a autorização é um nível muito elevado de digamos de de liberação e normalmente uma pesquisa ela é uma pesquisa exploratória ela não tem necessariamente em si nenhuma intenção naquele momento pode até estar na cabeça do pesquisador mas não se sabe se a pesquisa vai ou não gerar algum novo produto ou vai ser algum elemento spin off de um novo produto ou de uma nova empresa então nesse caso quer dizer a ideia de termos a pesquisa cadastrada garantindo rastreabilidade depois se essa pesquisa vai gerar ou não um novo produto um novo processo ela é fundamental porque aí nós existe a possibilidade dos pesquisadores então fazer uso da biodiversidade para daí termos avançarmos no sentido inclusive do conhecimento do que é o nosso patrimônio genético porque hoje praticamente todas as pesquisas como dependem dessa autorização e ela é dada processo por processo a maior parte não pode ser feita e está inclusive sendo digamos objeto de autuação do IBAMA então isso realmente é um elemento importante que você levanta e é um elemento importante para que a gente possa avançar no desenvolvimento tecnológico e a intenção mesmo do governo é isso é facilitar esse processo como eu disse não é fazer um novo marco é adequar em cima do que já mudou inclusive a tecnologia e etc e eu queria aqui também fazer uma uma questão que eu acho que nós estamos num momento muito importante em um momento talvez muito positivo para a gente fazer essas adequações na medida em que como diz aqui o MMA ouviu tem ouvido dos vários segmentos e os segmentos seja do setor de pesquisa seja do setor do setor da indústria do setor produtivo seja das comunidades tradicionais dos povos indígenas há um consenso de que nós precisamos fazer essas adequações então acho que é um momento importante e para finalizar como eu não tenho mais nenhuma pergunta parabenizar o deputado pela essa iniciativa realmente a ideia nossa da discussão ela ainda está no nível de ajustes dentro do governo e seguramente essa será uma comissão importante e uma das principais no sentido da gente fazer o debate daí mais aberto com todos os temas que que tem sido pensado pelo governo e discutido com alguns segmentos da sociedade acho que todos os segmentos contribuíram né Roberto e acho que será e penso também que a casa também está no momento positivo para fazer essa discussão avançar da melhor forma possível muito obrigado obrigado o doutor doutor Júlio César é uma pergunta aqui do Rubens Gomes do GDA representante da comissão de povos e comunidades tradicionais CNPCT deputado eu vou dividir essa questão um pouco com o Roberto a primeira fase eu vou ficar falando a segunda eu deixo na sua mão ele fala ele faz um comentário na verdade que o CNPCT entende que todo acesso ao patrimônio genético está associado ao conhecimento tradicional sendo assim cabe o usuário ônus da prova no entanto o que se observa neste debate são muitos frágeis os mecanismos de proteção e defesa desses direitos dos povos e comunidades tradicionais fico alerta ao parlamento eu se isso é um entendimento que o CNPCT entende que todo acesso está associado ao conhecimento tradicional é um entendimento pode contra-argumentar ou pode simplesmente aceitar como entendimento que a pessoa tem flexível do outro lado o que eu entendo que não seja o caso eu não vejo eu não vejo como você assumir que tudo que existe alguém já conheça que esteja o conhecimento tradicional associado àquilo é eu acho que é humanamente possível que isso ocorra eu não posso não preciso nem citar por exemplo o caso mais clássico nosso da Amazônia o volume de informação de conhecimento ainda não acessado pelo homem que está disponível a pesquisa que a gente não conhece ainda eu posso ficar aqui mesmo na Caatinga recentemente eu vi uma reportagem na televisão onde os pesquisadores estavam fazendo o mapeamento de uma área que estava sob pressão urbana e era uma zona de Caatinga e eles na pesquisa deles descobriram cerca de 10 espécies novas de diferentes tipos de organismos ou seja aqui do lado coisas que não eram conhecidas pela ciência ainda em alguma medida o conhecimento tradicional e a primeira fonte de informação obviamente acreditar é a parte mais fácil de ser acessada se alguém já sabe vou lá perguntar como é que fez para poder me aproveitar daquilo mas não é o único na minha visão acredito que não seja o único o fato de a gente saber que existem sapinhos coloridos que os sapinhos coloridos são venenosos o veneno que mata é o veneno que cura nem todo sapinho colorido é conhecido mas na hora que eu ver um sapinho colorido eu como pesquisador pararia estudaria aquele sapinho para saber qual é o veneno dele e que forma poderia usar aquele veneno e proveito da humanidade então eu acho que é estender demais estender um pouco além do que deveria seria razoável assumir que todo conhecimento tradicional todo patrimônio genético está associado ao conhecimento tradicional com relação ao segundo eu acho que o Roberto poderia responder aí Roberto sobre que o debate sobre o que se observa no debate que são muito frágeis os mecanismos de proteção e defesa desses direitos de provas e comunidades tradicionais não sei se você quer fazer alguma fala sobre isso o Rubens é muito hábil em pegar e condensar uma pergunta relativamente curta é um assunto complexo eu acho que isso a gente está se debruçando realmente e em muitos casos essa questão do conhecimento tradicional incide sobretudo sobre a repartição de benefícios e eu acho que claramente onde você está fazendo acesso em áreas de ocupação tradicional e onde há um processo contínuo de uso sustentável do território do ponto de vista prático é até melhor não separar o acesso ao patrimônio genético do conhecimento tradicional seria mais fácil você ter um processo agilizado de fazer um contrato que já inclua os dois componentes e tem outros como foi colocado pelo colega do INPE que claramente por exemplo se você está fazendo uma prospecção no fundo marinho numa daquelas chaminés negras dos sulfúricas ou pontos de vazamento do fundo marinho de hidrocarbonetos você tem uma fauna em flora ali de bactérias não é nem fauna nem flora um reino de bactérias sulfurogênicas etc que obviamente não estão associadas ao conhecimento tradicional mas a princípio quando você está fazendo acesso a biodiversidade onde há áreas de ocupação humana é melhor pressupor e prever no contrato de repartição de benefícios a integração dos dois componentes essa seria a nossa saída porque tentar decompor aumenta muito o custo de transação isso está sendo estudado no marco legal? como colocar isso no marco legal? seria a proposta que você media pelo território e pelo acesso se você está fazendo acesso a territórios de comunidades tradicionais o contrato de repartição de benefícios já prevê que automaticamente você está contemplando o acesso tanto ao conhecimento tradicional sobre como a biodiversidade local aí essa sabia hoje já estamos levantando essa hipótese tinha uma outra pergunta também não não tinha essa agora tem outra aqui mas essa não eu vou entrar bem agora nós temos a pergunta com um comentário inegavelmente o país precisa ter condições adequadas de competição comercial em nível internacional mas o marco legal atual e o que se vê de ajustes nos debates do novo texto sobre acesso e repartição de benefícios até o momento enfoca mais no acesso aos recursos e pouco ou quase nada trata as questões relativas à reparação aos danos causados nas comunidades do interior do país não é admissível obrigar o acesso garantindo o cumprimento de contratos para o retorno de investimentos e deixar as populações expostas à ação da academia e da indústria numa relação desigual de poder econômico e de tomada de decisão pergunta dirigida a toda a mesa menos a mim quando se discutirá os impactos socioeconômicos e culturais causados às comunidades quando da simples exploração da matéria prima e contabilizar os danos que são socializados quando da garantia de direitos privados encontrados quando se discutirá os impactos socioeconômicos e culturais causados às comunidades quando da simples exposição de matéria prima que são socializados quando da garantia de derivados em contratos na pira na na bem quem é o autor dessa pergunta faz favor pega o microfone aí dá pra ele ler aqui ou o microfone sem fio fala só teu nome pra identificar Marciano via campesina tenho acompanhado o debate da construção do novo texto em comum acordo com os ministérios e a pergunta é sendo um enfocado a questão da garantia dos direitos dos contratos um processo desigual de acesso a informação e de poder efetivo na tomada de decisão normalmente se visa ou se protege os direitos de quem tem a patente e no uso desse direito se acessa recurso genético ou conhecimento tradicional pouco é devolvido às comunidades na forma de repartição de benefícios e quando isso ocorre muitas vezes não há mediação do estado ou a omissão ou não há a presença do estado e o setor privado acaba retribuindo essa repartição na forma de infraestrutura de organização da produção ou de outras estruturas que seriam de dever próprio do estado então a pergunta é essa quando é que vai se discutir esses impactos socioeconômicos que normalmente não são contabilizados essa é a pergunta bem o Júlio César vai falar primeiro depois o Roberto Brandão também quer usar a palavra brevemente tem outra pergunta que você dirigiu a mim ao presidente da mesa que foi sobre novas tecnologias nanotecnologia então quero dizer o seguinte eu hoje mesmo autorizei antes de vir para cá assinei um projeto de lei de minha autoria tratando desse assunto embora reconheça que é um assunto complexo eu estou usando mais esse projeto de lei para suscitar discussão quando ele chegar aqui na comissão de meio ambiente nós vamos fazer uma audiência pública porque nanotecnologia é uma coisa muito nova muito complexa mas desde já eu posso assegurar o seguinte o nosso relação no que diz respeito a esse assunto é o princípio da precaução ou seja todo todo agente nanotecnológico seja cosmético seja remédio remédio mais complexo mas seja o que for a princípio ele é potencialmente prejudicial ao meio ambiente e à saúde ele é que tem que provar que não é quer dizer os estudos é que tem que provar esse é o princípio que nós estamos partindo dentro desse meu projeto de lei e o princípio que vai nortear a discussão agora esse projeto de lei vai servir só para a gente começar uma discussão quando chegar na comissão de meio ambiente nós vamos fazer audiências públicas aqui uma ou duas a esse respeito então para responder a primeira pergunta o Júlio César eu só gostaria de informar que embora esse assunto seja bastante discutido hoje no Brasil a repartição justa e equitativa eu devo dizer que com relação a propriedade industrial em particular em patentes esse efeito eu diria que é nulo é quase nulo não é nulo porque o INPI não concede patentes a revelia do que hoje determina a lei a concessão da patente está vinculada a um contrato de repartição de benefícios e hoje o que o INPI faz é analisa e aguarda o contrato tem autorização de acesso para a concessão da patente isso é formalizado o INPI o INPI tem por força de lei ele pergunta ao depositante se teve o acesso ou não ao patrimônio genético brasileiro e isso é declaratório por força de lei então se tem mentira é passível de sanções criminais ou seja de forma efetiva em casos práticos eu desconheço isso que você está reportando para a gente de que comunidades estariam sendo prejudicadas porque está dando poder excessivo para as empresas ou para quem tem o direito de propriedade intelectual para fazer uso em cima das comunidades que tem pouco acesso a isso obrigado nós tínhamos encerrado não vou abrir a sessão senão depois vai prolongar muito mas isso não impede que a gente depois possa aqui na rodinha aqui tentar tirar algumas dúvidas e algumas coisas então eu quero agradecer a todos ainda sobre não na tecnologia que eu me esqueci tem um projeto de lei meu também exigindo na rotulagem de qualquer produto já está em tramitação aqui na cama já existe tem mais de dois meses que eu entrei com ele então quero agradecer a todos eu acho que foi importante aquela questão que eu fiz no começo eu gostaria que vocês mandassem por escrito sobre o que que conflita o que que pode ser aperfeiçoado em relação a segurança jurídica em relação a facilitar sem afrouxar as regras do acesso então agradeço a todos os presentes agradeço aos expositores e declaro encerrada a presente reunião amém